Amor, tentei roubar algumas inspirações na internet, mas lembrei que as minhas maiores inspirações vêm de ti e vêm de Jesus. Desta forma, falar de Deus e falar de ti tornam-se relativamente fáceis, mas preferi escrever para não correr o risco de ser surpreendido pela minha emoção e esquecer algo. Que dia lindo o Senhor preparou para nós, não é mesmo? Ainda criança sonhava com esse dia e o Senhor sempre encheu meu coração de esperança. Quero te dizer, amor, que não tenho dúvidas que Deus nos uniu desde o início e como sou grata pelo homem maravilhoso que me apresenta. Valeu a pena todas as vezes em que eu dobrei os meus joelhos e pedi por você. Eu sonhei com você. Eu sonhei com você. Eu quero envelhecer ao teu lado. Quero que você seja a mãe dos meus filhos e que eles tenham um sorriso e os olhos tão lindos quanto os seus. Não existe a menor possibilidade de eu não te amar e te fazer feliz porque eu nasci para te amar. Deus um dia me disse sim e agora só me falta ouvir o seu. Eu te amo. E eu lhe prometo te ajudar a amar a vida e sempre te abraçar com carinho. Ter muita paciência que exige o amor. Esse é o amor que só acontece uma vez na vida. Porque eu escolhi te amar só pra sempre. Até a volta de Jesus. Eu te amo, meu filho. ять pra sempre. Eu te amo. Eu te amo o meu mar. Eu te amo todo dia esperando esperando para você. Adesila, não se estar kh?.. Eu te amo reste creative. Eu te amo um número de Deus por exemplo. Eu te amo Não tem 500А Amém. 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 Amém.